Estamos ao vivo! Oi, gente! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Pasternak, sou maquiadora social, maquiadora artística, visagista e professora de maquiagem artística também. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem com o clownzinho líquido da Roxinho Pintado, o clown branco. Hoje vamos trabalhar com clown, já vou explicar porquê. Oi, gente! Oi, Lili! Lilian! Oi, Emanuela! Oi, Mariana! Olá, gente! Tudo! Já vamos aproveitar aqui... Oi, Joana! Oi, Laia! Já vamos aproveitar aqui e convidar pelo menos cinco amigos que vocês vão amar, que eles vão amar assistir essa live de maquiagem artística. Aperta no botãozinho aqui do lado e envia essa live pra pelo menos cinco amigos que tenho certeza que eles vão amar. Oi, Niki! Tudo? Maravilhosa! Oi, Mauro e minhas alunas! Perfeitas! Maravilhosas! Boa tarde! Boa tarde! Gente, hoje e o Mana do Mês. Niki, eu já falei dentro da nossa aula, tá? Quem foi a Mana do Mês dessa quinzena, digamos assim. E já coloquei o tema lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu tenho que colocar no nosso Instagram fechado também. Não apareceu nada, não, Maura. Tudo certo. Oi, Bruna! Oi, Yas! Hello! Hello! Então, gente... Ah, só explicando. A Niki perguntou ali do Mana do Mês. O Mana do Mês, gente, é um desafio que eu faço entre as minhas alunas do método M2A, que é o meu curso profissional de maquiagem artística, que abre as matrículas no dia 9 de outubro, tá? Logo depois ali da jornada. A Jornada da Maquiagem Artística, que é o meu evento gratuito, acontece do dia 2 ao dia 7 de outubro. Então, vocês vão ter várias aulas incríveis pra vocês assistirem, aprenderem maquiagem artística, entender quais são os passos pra vocês chegarem até a dominação mundial da maquiagem artística. E começar a fazer maquiagens artísticas não só com técnicas incríveis, mas de uma forma autêntica, criando personagens e contando histórias. Tá bom? E aí? Oi, Lucas! Tudo? Oi, Makeup Clarissa! E, gente, já aproveitar aqui e falar pra vocês, tô com as matrículas abertas. Hello! Tô com as matrículas abertas do curso de pele colorida de intacto. Então, se você quer aprender tudo sobre pele colorida, todos os segredos da pele colorida, todos os produtos, desde tinta líquida até stickzinho de maquiagem, tudo, 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 produtos alternativos, pra quem não tem ainda produtos de maquiagem artística, ganhar um desconto incrível, uma condição incrível pra entrar. E também o meu e-book e aulas ao vivo comigo. É só entrar... É só escrever quero, ó! Produção, já coloco aqui. Oi, Produ! Só colocar quero aqui nos comentários, que vocês vão receber o link lá na DM de vocês. Produ, só me confirma se tá funcionando aí tudo certinho. Decoração com um gi... Ah! É a Produ também, gente. Escreva quero, que envia o link da jornada da pele colorida. Perfeito, gente! Todos são Produ aqui. Peraí, deixa eu dar um tchutchuzinho aqui. Então é isso. Escreve quero aqui, que eu vou te enviar pro DM o link dentro da jornada da maquiagem artística, que acontece em outubro, de forma gratuita, que é uma semaninha de aula ali. E também no link do meu curso, que tá com as matrículas abertas agora, até sábado apenas, com condição especial, desconto, com e-book, com aulas ao vivo comigo, tá? Via Zoom. Escreve quero, que eu te mando. Tudo certinho, tá? A Niki não achei quem ganhou. Eu não coloquei no grupo. Eu vou colocar lá no... Lá no... No nosso Instagram, tá? Gente, só porque realmente essa semana foi muito corrida. Não consegui fazer a artezinha ali pra colocar bonitinho pra vocês, tá? Mas eu vou colocar. Fica tranquila. E dentro da aula, tá dentro... Não sei se já está, mas vai entrar agora no curso, na parte de bônus ali do Mana do Mês. É... Eu também expliquei maquiagem por maquiagem, quais são os pontos de melhoria e tudo mais, porque é o objetivo do Mana do Mês, né? Vocês se desafiarem e melhorarem cada vez mais. Beleza? Gente, então, hoje a gente vai trabalhar com clown líquido, tá? Da Rochinho Pintado, este clownzinho aqui maravilhoso. É... Ele é um clown... Líquido, obviamente. E como ele é um clown, ele é à prova d'água. Por ele ser à prova d'água, é o que eu vou usar hoje. Normalmente, nas lives, eu não tenho optado por usar clowns e produtos à prova d'água, porque... Enfim, porque eu vou tirar logo em seguida, não é um negócio que eu vou ficar horas e afins, né? Mas... Hoje eu estou com muita rinite, eu sei que isso vai fazer eu mexer mais na minha cara e fazer mais assim, enfim, vou ficar um tempinho ainda com ela para criar conteúdo e tudo mais. então, eu optei por usar clown hoje e também para mostrar para vocês, tá? Vai ser metade do rosto e eu vou começar cobrindo a minha sobrancelha. Já comecei aqui com o meu nariz. Vou começar cobrindo a minha sobrancelha. Eu vou usar hoje a colinha da Scott. Vocês sabem que eu gosto também da Elmers, que é uma colinha gringa. mas... A minha colinha da Elmers, a que eu estou com ela aqui agora, nesse exato momento, ela está meio seca e aí eu não estou curtindo muito porque eu deixei ela aberta um outro dia e não ficou legal, sabe? Então, a minha sobrancelha é bem fácil de esconder, tá? Mas... Por isso que eu estou passando assim meio espretensiosamente. Mas eu gosto de... esconder a sobrancelha no geral, assim, para fazer maquiagens, principalmente com clown, porque eu consigo... Tipo, desenhar ela por cima, independente se eu vou deixar no mesmo lugar ou não. Tipo, essa maquiagem aqui necessariamente eu não vou... fazer uma sobrancelha acima dela. Mas eu poderia esconder só o cantinho aqui. Mas já que estamos aí, né? Então, vou começar escondendo a sobrancelha. Se vocês querem aprender direitinho como esconde a sobrancelha e tudo mais, eu tenho nos meus cursos como esconder a sobrancelha. Então, vocês podem entrar. Tem no de pele colorida também. Tem no M2A. M2A ainda tem mais técnicas até. No pele colorida, eu ensino a parte da cola. E no pele colorida, e no... No pele colorida, eu ensino a parte da cola. E no M2A, eu ensino cola com massinha, com, enfim, com uma infinidade de opções e possibilidades, tá? Isso aqui. Esse cantinho aqui, por mais que eu vá usar ele, sempre é um cantinho que faz as minhas sobrancelhas. Oi, Sandra! Olá! Tudo bem? E aí, como eu tô aqui com o dedo mesmo? Vou passar por cima com o dedo, tá? Deixa eu ver se eu tô com alguma outra coisa aqui. Acho que não. Não assim mesmo. Lembrando que se vocês quiserem entrar no meu curso pele colorida de impacto nessa próxima turma agora, que é até sábado, as matrículas, ou entrar na jornada da maquiagem artística que acontece em outubro, é só mandar quero aqui nos comentários dessa live. e eu vou te enviar uma dele. Beleza? Tudo em cima recuperando a cirurgia. Ai, que bom! Deu tudo certo, Sandra. Tá bem? Como é que tá? Tá recuperando. Sandra é minha aluna também. Maravilhosa. Vamos lá, esperar um pouquinho aqui. Secar essa... Ai, perdão, gente. Qual vai ser a sua make? Gente, hoje a minha ideia é fazer uma make meio drag queen, meio vampiresca, assim. É, vou falar pra vocês, eu tô fazendo em live, mas ela é um teste pra uma make que eu vou fazer ainda. Mas é um teste. Então vocês vão ver o meu teste hoje. Encorreu tudo bem, graças a Deus. Que bom! Fico feliz. Vamos lá! Tô com as olheiras assim, né, gente? Vocês já sabem, já falei isso na live de ontem. Quem não assistiu, assista. A minha... A minha rinite tá muito acada, eu tô meio gripada também, ainda recuperando de uma gripe. E o Louie tá gripadinho, meu filho, que não sabe. Então assim, tá tudo meio... Sabe, né? Vou pegar aqui... Essa esponjinha que eu vou lá tá toda manchada, vocês perdoam. Vou pegar aqui um pouquinho de talco. Tá, que eu uso sempre o de neném, tá, gente? Só pra deixar claro isso. E aí eu aperto bem ela contra a minha pele pra dar essa escondidinha. E é sempre importante deixar a cola secar, tá? Entre esses dois passos aqui. Pra que não fique acumulando e enfim. Que ruim. Ó, isso aqui que fica em volta é resquício de cola, tá? Eu não tô com o lencinho umedecido aqui, mas se eu tivesse seria uma coisa que eu limparia. Mas tudo bem, também. Tudo certo. Essa borradinha aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar aqui um corretivozinho. Esse aqui, ó. Que ele é um salmãozinho. E vou passar no cantinho da minha sobrancelha. Lembra que eu falei que eu vou esconder ela, mas não... Não mucho mais a pontinha aqui. Então eu já vou dar essa escondidinha. Quando eu uso clown branco ou produtos brancos no geral pra fazer a minha pele, eu gosto de esconder a minha sobrancelha pelo menos um pouco. Pra não ficar muito assim aparente, tá? Às vezes ele já tem a pigmentação bem alta e eles escondem. Mas eu prefiro não... arriscar, mas assim... Não dá pano pra manga, sabe, gente? Vou dar uma escondidinha em volta aqui sem tocar na parte da sobrancelha em si. Estou conseguindo ver bem, gente? Não sei por que a minha tela do iPhone... Não sei se é de vocês também acontece isso. Quando eu tô com muita luz, ela, tipo, fica escura pra mim. Sabe? E aí eu não sei voltar ao normal. Não sei por que isso acontece. Acho que é o sensor, né? Mas ela fica escura. Então eu fico assim tentando ler os comentários de vocês, tentando me ver ali pra ver se tá tudo certo. Esse coletivo todo não é muito alto com a abertura, então ele também fica ali, né? Estamos indo bem. Ah, beleza. Que bom. No começo eu ficava com medo. Ainda fica um pouco às vezes. Se não escurecer pra vocês também, sabe? Se era uma outra questão, assim. Enfim. Vou pegar aqui o meu talco de novo. O talco que eu uso é esse aqui, ó, tá? Mas vocês podem usar também... Como é que é o nome disso? Pó translúcido, tá? A própria roxinha pintada tem pó translúcido também. Então é legal usar. Mas eu uso sempre talco minha vida toda. Usei talco, então... Óbvio que eu vou indicar pra vocês coisas que eu uso. Então já fica aqui. Ó, tipo, não ficou uma grande escondidinha, mas ficou... Tá mais ok, tá? Até dá pra passar... Vou passar mais um... Uma camadinha. Só que daí com uma cor mais de pele mesmo. Da minha pele, né? no caso. Sim. E sim, gente. É em cima do pó mesmo. Maquiagem artística. O que a gente mais faz é... Burlar as leis da maquiagem social. E por isso é tão importante estudar todas as técnicas. Tanto a maquiagem social quanto a artística. Por isso que dentro do curso do M2A, eu... o meu método, né? Na verdade, que envolve em todos os meus cursos, óbvio. É... Mais especificamente do M2A. Eu ensino as técnicas da maquiagem artística, da maquiagem social e... do teatro. Tudo junto pra vocês criarem personagens autênticos. A hora quer dizer que você tem aula de maquiagem social dentro do curso do M2A? Não. Isso quer dizer que eu uso técnicas da maquiagem social pra fazer maquiagem artística também. tá? Então, tamo aí. Escondemos aqui um pouco a sobrancelha. Vou vir com o meu... Clownzinho, tá? Deixa eu só limpar aqui minha plaquetinha. Quem nunca viu minha plaqueta, gente? Essa é a minha plaqueta. Lindo, maravilhosa. Vou dar uma chacoalhadinha, que é a primeira vez que eu tô usando. Pode ser que ele esteja... Às vezes o silicone, né? Ele dá uma soltada. É normal isso acontecer. Então, a gente mexe. E aí, tô botando aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar a textura pra vocês. Olha só. Ela é uma textura bem cremosinha mesmo. Ela não escorre, sabe? Eu sei que tem clowns de outras marcas, até da Color Make, por exemplo. Ele é um clown que escorre bastante, né? Ele é um clown bem líquido. Eu prefiro clowns assim, tá? Eles me lembram a base da... Qual é que é o nome? Da... Ruby Rose, sabe? Que ela é bem espessa, assim. Me lembra. Tá? Só precisa entender a textura, mais ou menos, se você nunca usou. Então, vamos lá, meninas. Deixa eu ver se eu... Será que eu marco antes? Acho que eu vou marcar antes aqui. Tá. Eu vou usar esse clown mesmo e só vou... fazer uma marcaçãozinha aqui. Bem como se fosse uma máscara. Vocês sabem que o que eu tô fazendo ultimamente é isso. Assim, sem... Nem um pouco de... De cautela, tá, gente? Eu tô marcando mesmo. Depois a gente vai arrumar tudo isso. Aqui. Acho que eu vou passar aqui o nariz. pra poder usar o nariz. Minha boca também. Vamos trocar, trocar. só marcando de qualquer jeito que depois quando a gente vir fazendo uma maquiagem vai sumir, tá? Isso aqui. Escreva quero que manda o link da jornada e pele colorida de impacto. Perfeito, Produ. Vou fixar esse comentário aqui. Então, se vocês quiserem entrar dentro do curso de pele colorida de impacto até sábado, a gente tá com condições super especiais, e-book, aulas ao vivo comigo, a condição especial, um desconto super legal pra vocês, enfim. E também, se vocês quiserem fazer parte da jornada da maquiagem artística, que é a minha semana gratuita, e depois, é claro, entrar no método M2A, se inscrevam na jornada. É só escrever quero aqui que vocês vão receber por DM a mensagem, tá? o link tudo certinho. Se vocês quiserem fazer parte do curso de pele colorida, vocês também podem entrar no link na minha bio, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esta belezinha aqui. Ó, peguei. Começar por iCrew. Bate chechenhas. O que se ela é de usar clown, gente? Faz um tempinho que eu não uso clown, principalmente clown líquido. Estava com saudade. já me inscrevi? Já me inscrevi também? Uhul! Arrasaram! Gente, quem já se inscreveu, tá uns pontinhos à frente aí, hein? Arrasou. Arrasou. Como eu não fiz a limpeza das bordas, vocês podem ver que aparece aqui um pouquinho, tá, gente? Não tem problema nenhum nessa maquiagem especificamente que eu vou fazer. Então, eu não tô me importando muito com isso, tá? Vou colocar mais um pouquinho de clown aqui. Gente, é impressionante. Todos os produtos da Roxinho têm um cheirinho muito bom, né? Caramba. Dá vontade de ficar comendo bala, assim, sabe? Babalu, essas coisas assim. E vamos lá. Sua pele toda branca. Vai ficar até engraçado. Só o branco sem nenhuma marcação ainda. Vou evitar a orelha por enquanto. Vamos ver, porque daí, às vezes, se precisar pintar a orelha, eu pinto, entendeu? Geralmente precisa, né? Mas... Ai, gente, eu tô toda afungando, mas é porque a minha rinite tá atacada hoje. Acordei assim. Já tomei remédio. Pode mostrar a marca? Sim, gente. Aqui, ó. Rostinho pintado. Tá? Tá? A rostinha é a minha nova parceira aqui dos meus cursos, das minhas maquiagens. Então, praticamente, a maioria das coisas que eu vou usar vai ser deles. Tá? Então, já fica aí a dica. Acho que tá bonitinho, gente, que vocês mandam pra mim por DM fotinho, tipo assim, influenciada. Daí é uma foto de vocês com o produto, sabe? Muito bonitinho. Eu fico super feliz que vocês confiam em mim. Nesse ponto de comprar coisas, de entrar nos meus cursos, enfim. Eu fui ontem também e comecei os remédios. Ai, sim, gente. Dá pra fazer pele assim com tinta pancake? Dá, dá, sim. Você pode fazer pele completa com tinta líquida, por exemplo. Na última live, eu fiz uma pele, aliás, eu fiz uma maquiagem inteira só usando tinta líquida. Então, sim, dá. Mas aí vai, como eu falo, né, gente? Dentro do curso de pele colorida, eu ensino bem certinho como usar cada produto. Porque cada produto tem a sua funcionalidade. E cada produto vai ter a sua questão a ser resolvida. Então, por exemplo, se eu tô com uma uma sobrancelha como essa, que eu fiz com colinha só, bem simples, e taco-lhe uma tinta líquida, é bem diferente de você usar um clown e colocar ele por cima de uma cola. Por exemplo, sabe? Se eu vou pra um evento, existem produtos certos pra gente usar pra um evento e... Ahn... tá salvo, tá? Agora que eu vi. Queria ter visto. Tá salvo. Então, existe produtos certos pra gente usar pra evento, por exemplo, tá? Tem uma aluna minha que acabou de entrar no curso e ela não fez todas as aulas ainda, né? Óbvio, enfim. E aí ela... Tava bem no iniciozinho, ela falou assim, ah, gente, eu fiz... Eu tô querendo fazer um cosplay e aí eu fiz essa maquiagem aqui, só que, olha só, craquelou, ficou não sei o quê e tal. E aí a gente falou, tá, mas o que você tá usando? Até as manas mesmo do clã perguntaram o que você tá usando. E aí ela falou, ah, a tinta líquida. E aí a gente falou, é, mas peraí, você vai pra cosplay, você vai pra um evento? E aí a gente começou a falar com ela sobre, né? E aí eu falei, ó, vai fazendo as aulas certinho que você vai conseguir entender melhor essa parte e tal. E aí ela... Ela ficou super feliz porque ela conseguiu, tipo, resolver o problema dela, né? Já salva, vem no feed lá. Isso aí, arrasou. Obrigada, Ana. Minhas alunas, a gente arrasou. Ó, agora eu já vou dar uma ajeitadinha aqui só pra depois não me... me matar de fazer isso aqui. Longe do cês. Clown líquido, gente, ele é um produto que seca, tá? Mas, particularmente, eu prefiro trabalhar com ele... selando também, tá? Não é óbvio igual um clown cremoso, né? Um clown pastoso como esses aqui, por exemplo, tá? Mas, ele é um clown enfim, que seca. Eu vou fazer a máscara como se ela tivesse... Será que eu faço por baixo? Não, eu vou fazer por cima. Tá, então peraí que eu não vou poder usar esse pincel. Peraí, peraí. Aqueles momentos, né? Deixa eu ver aqui, esse pincel, ele tá meio... Aqui. Fechou. E o pincel tava com um pouco de... de preto. Não acerta ainda. Então, vou voltar aqui. Só dando a iluminadinha. E aí, gente? Tô vendo vocês entrando aqui. Hello, 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 hello. O que eu tô fazendo basicamente, gente, é ajeitar aqui, mas acaba que eu também ilumino essas regiões, porque como eu venho com mais uma camadinha de branco, ele fica mais branquinho, sabe? Então, eu já aproveito isso e dou essa ajeitadinha. E óbvio que depois eu vou limpar, né? As bordinhas. Que é o que eu tava falando, inclusive, pras minhas alunas esses dias. A gente teve uma aula ao vivo e aí eu tava falando pra ela sobre as cinco coisas que eu analiso, cinco pontos que eu analiso dentro de todas as minhas maquiagens pra que eu consiga melhorar mais rapidamente as minhas maquiagens, sabe? E um dos pontos que a gente fala é sobre a limpeza da maquiagem, porque a maioria das pessoas não limpa a maquiagem, né? Vai fazendo e aí borrou, ah, não, eu arrumo depois. Aí não arruma, aí acha que não dá pra arrumar. Aí a gente fala sobre as diferenças do que que difere uma pessoa que faz maquiagem artística realmente, profissionalmente, e tem esse essa estética profissional, eu diria. E as pessoas que estão começando, estão aprendendo, enfim. Deixa eu ver aqui. Para um evento você usaria cláum líquido ou cremoso? Olha, eu acho que é Witchy Vani, acho que é, né? Qualquer um dos dois vai ser bom para você, tá? Eu aconselho para quem não trabalha com cláum, tá? Ainda não está nos meus cursos, não fez cor de pele colorida, por exemplo, não sabe usar, eu acho que o cláum cremoso vai ser mais fácil para você usar porque como ele é cremoso, ele não seca, você consegue trabalhar com ele e daí depois, tipo, deu alguma coisa errada, volta ali, passa mais um pouco a esponjinha. Eu acho ele mais fácil nesse ponto, tá? Mas eu adoro cláum líquido. só que eu acho que você consegue ter mais controle de mancha, enfim, com o cláum cremoso, tá? Ai, gente, meu nariz tá pegando! Nossa, deixa de ficar lindo, né? Parece todo amarelo. E vamos lá, eu vou pegar aqui o meu talco, tá? Só para dar uma selada em tudo. Como eu falei, o cláum líquido, ele não precisa necessariamente de celular, mas eu prefiro, tá? Eu não dou sorte para o... Sorte para o azar que fala? Não. Sorte para o... Sei lá. Sorte. Ai, eu tô sem a minha esponjinha aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Amarelo. Vou dar aqui a esponjinha aqui na maleta. E... Acho que não. É, acho que não tá aqui, não. Bom, eu tava perguntando, aliás, sobre a cola, ó. A Elmer's é essa aqui, ó. Eu tava falando. Tá? Ela é uma cola roxinha, ó. Só que a minha já tá quase nem tá roxa direito. Ela é roxa mais forte, assim, porque ela ficou meio seca. Trista. Tá, vamos lá. Vou fazer com a esponjinha aqui mesmo. Vou selando aqui. Um pouco. Como eu falei, o clown líquido, ele não precisa de uma selagem muito absurda. Ele é quase uma base, sabe? Uma base mate, vai? Que vai secar no teu rosto. Só que eu... Prefiro, pra garantir que não dê transferência. Enfim, tá? É mais um... Um jeitinho meu. Ai, marquei aqui. Deixa eu... Passar um clãozinho aqui. Tem essa cola. Ah, é ótima, né, Ana? Eu gosto bastante. E aí, no Brasil... Eu não sei se vende fora essa aqui. Essa aqui. É uma boa opção, tá? Eu gosto mais do que qualquer outra. Prit, essas coisas, eu gosto dessa aqui. A Scott Bright. Gente, eu vou pegar um paninho. Na nariz, não tá dando. Já volto. Peraí. Segundo só. Vamos ver a minha luz daí agora. Prontinho. Prontinho. Tudo bem. Só encontrei a roxa. É, não. A Elmer's é ótima, gente. A Elmer's... Pra quem tem a possibilidade de ter essa aqui, vai nela. Entendeu? É a melhor. Vamos lá. Vou pegar aqui um pincelzão grande e eu vou usar essa paleta aqui, ó. Da Huda Beauty, tá? Mas pode ser qualquer outra. Uma outra que eu gosto de usar também é a da Nina Secrets. A roxinha, sabe? Também curto muito usar ela. Tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? De novo, pode ser qualquer paleta, tá? Só pra... Fazer o esfumado aqui. Então, como eu falei pra vocês, a minha ideia é fazer meio que uma drag meio vampiresca. Então, eu vou usar tons de... de roxo, vermelhinho, enfim. Tá? Vou vir aqui bem pra cima. E vou vir aqui bem no cantinho também. e tá com ele esfumado. E tá com ele esfumado. Gosto. Agora, eu vou vir com uma cor um pouco mais escura. Então, essa aqui. Tá? Acho que eu vou misturar essas duas aqui. Na verdade, essa aqui tem um pouquinho de brilho. Eu vou aproveitar ela um pouquinho. E vem com um pincel bem menorzinho, tá? Só pra vocês entenderem a comparação. Esse pincel é da MAC, mas pode ser qualquer um que vocês tiverem. Eu gosto muito dos pincéis da Macrylan. Tá? Curto muito os pincéis deles também. Por causa do valor e o que eles trazem de benefício, assim, de boas cerdas, bons produtos, né? Esses... Deixa eu ver se eu tô com algum aqui. Esses aqui, ó. Tipo, esses que tem cabos rosinha são da Macrylan meu. E... Deixa eu ver. Ó, esses aqui também são da Macrylan. Tá até escrito aqui Macrylan. Só que esses aqui são de... Que eu usei ontem, ó. Eu não lavei os pincéis ainda até eles estão divididos aqui. É... Eles são de unha, sabe? Você compra o kitzinho de unha. Eu gosto muito. Pra maquiagem artística também. Porque daí... O que acontece? A gente consegue... Fazer os detalhes muito fininhos. Coisas que, tipo, as vezes o pincel de maquiagem mesmo não vai chegar. Não vai conseguir fazer, né? Perdão, gente. Pelas tosses aqui. Mas é que tá... Fogo. Peraí, professora. Se eu quiser deixar a pele bem clara, mas não branca... Ó, aí, gente, vocês podem usar esses... Esses... Aqui da... Ai, meu Deus, qual o nome disso? Torrezinha de Clown da Roxinho Pintado. Posso usar uma base e um Clown líquido branco? Pode. Você pode misturar. Mas, por exemplo, se você quer deixar pálido só, sabe? Você não precisa nem a base, necessariamente. Você pode vir só com ele aqui porque ele é mais translúcido. Então, ele vai dar essa pegada meio branquinha, mas ele vai ficar translúcido. Então, vai aparecer a tua pele embaixo, tá? Mas, sim, você pode pegar o Clown branco, por exemplo, e misturar com a base da sua preferência. Com certeza. Eu faço bastante isso. Quando eu vou fazer, tipo, vampiro, por exemplo, é um... Um personagem que eu gosto de deixar a pele não branca, sim. Óbvio que hoje foi uma proposta, mas quando eu vou fazer vampiro em até cliente mesmo, enfim, eu gosto de deixar a pele só pálida. Ou zumbi, por exemplo. Tô deixando bem lateralizado, tá? Tão vendo aqui, né? Que... Vem pular. Vou pegar de novo esse pincel grandão aqui com o rosinha que eu tava usando antes e eu vou dar mais uma esfumadinha pra ele aparecer aqui embaixo pro lado, tá? Óbvio que eu vou dar mais Gosto. Gosto, gosto. Gente do céu, essa tosse. Ai, Jesus. Vamos lá. Vou pegar um pincel aqui, chanfradinho. Muito obrigada. Imagina. E vou pegar o rosinha de novo que eu tava usando e eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo e eu vou puxar ele assim, ó. Eu vou pegar aqui um pouco esse pincel. Vou apertar ele só pra dar uma esfumadinha. Não vai ficar tão certinho. E agora com o mesmo pincel aqui eu vou pegar esse tomzinho mais escuro que eu tava usando e aí sim eu vou deixar ele mais rente a minha linha d'água, tá? se vocês conseguirem ver melhor. Ai, Jesus. Ai, gente. vocês vão ver meu nariz abrindo mas aí eu consigo trabalhar com clown depois de boas, tá? É só porque eu tô passando o pano mesmo. Jesus. É isso. Paciência. Vou vir de novo com mais escurinho aqui só pra deixar isso aqui mais marcado também. Ó. Marcou, marcou. Beleza. Ok. Nesse meio aqui eu vou pegar um pincelzinho pode ser o pincel que a gente tava trabalhando aqui com a sobrancelha e eu vou colocar um pouquinho de... um pouquinho de... clown branco mesmo. Também ficou assim quando me maquio... Ai, não é, gente. Tá difícil aqui. Mas hoje não é nem por causa da maquiagem em si. É porque eu realmente já acordei meio ruim assim. Ó. Coloquei aqui um pouquinho no pincel. E lembra que ele tava com um pouquinho de base de... de corretivo? Não tem problema porque eu só quero uma base mesmo, tá? Não vai ficar essa cor aqui. Então não tem problema se ele tiver sujo com o corretivo que a gente usou na sobrancelha antes. Só tô querendo aqui. E... E trabalhando com essa corzinha. ó... Vou pegar mais um pouquinho. Vou fazer bem essa dobrinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Gente, meus pincéis eu preciso lavar eles porque eles estão todos sujos. Que frio falando isso, né? Mas é real. Eu não consegui limpar uma parte deles de ontem pra hoje. E tem uns que eu uso, tipo assim, direto. e aí eu não consegui limpar eles mesmo, assim. Hum... Queria um mais fininho aqui. Mas tudo bem. Ó. E tudo lateralizado. Lembra que a gente tá puxando pra cá, não pra cá, que eu sei que seria o comum, né? A gente trazer esse olho pra cima. Eu tô puxando assim. Então, tudo é meio lateralizado, tá? Óbvio que tem um puxadinho pra cima um pouco, mas assim, de leve. Beleza? Oi, Paula! Oi, Fran... Si... Makeup! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Ó. Vou pegar aqui, esse aqui, esse clarinho aqui. Tá vendo? Ele é meio rocheado, assim. Com o dedo mesmo. Ó. O dedo dele é lindo, gente. Tipo, absurdamente lindo. E aí, eu vou passando aqui. Tá vendo? Ó. Ele fica com esse brilho, tá vendo? E aí, eu vou voltar com o pincel que eu tava usando fininho. Oi, re! Tudo? Só pra dar esse encontro aqui, ó. Não fica tão marcado esse pedaço. Até posso vir, acho que eu vou vir com o roxinho que eu tenho aqui, que é... que ele é... brilhoso também. E vou fazer aqui essa junção pra ele vir criando esse brilho. Em vez de vir direto. Ó. Tá? Aí agora eu vou fazer as marcações do meu rosto. Ah, meu Deus. E eu vou começar com um blush. Esse blush, ele é bem iluminado, né? Mas eu vou começar com um blush rosa. Depois a gente vai trazer o roxo também, tá? Eu podia pegar o rosinha daqui também, só que como é muito pequenininho, aí eu prefiro vir com blush mesmo. caixeira. E eu vou fazer, não é marcação de blush, tá, gente? É marcação de... contornos. E aí eu vou pegar mais pra ponta do pincel, pra ele dar mais uma suavidade. Aqui, assim, ó. Aqui eu troquei o lado pra mais ou menos onde não tem tanto produto, pra eu poder mais esfumar. tá vendo? E dentro do curso de pele colorida, a gente que tá com as matrículas abertas agora, até sábado só, tá, gente? Eu... É muito legal porque eu faço maquiagens bem massas, assim, bem mais elaboradas e tal. Então, óbvio que o nosso foco é na pele, né, em como resolver a pele, mas todas as técnicas que tem na maquiagem eu ensino. Então, óbvio que é um curso de pele colorida, mas ele também, pra quem quer aprender mais técnicas de maquiagem, também tem lá. Tá? Tá? Marca só esse rosinha. E agora, eu vou vir com o roxo, deixa eu ver se eu tenho roxo em outra paleta aqui, peraí. Pode ser... Ah, pode ser. Ó, vou pegar esse roxo aqui da Nina Secrets, ó. Deixa eu subir essa paleta que tá feia. Ó, vou pegar esse roxo aqui, Tá? Que daí ele vai sim ficar um pouquinho mais marcado dentro disso aqui. E não é nem um mais marcado, né, mas ele vai ser o ponto central desse esfumado. Tá? Tô dando uma puxadinha aqui pra baixo, tá vendo? Ele dói sim. Fica muito legal, não fica? Já deu uma outra cara, não fica? Qual é o tema da make de hoje, gente? Hoje eu tô fazendo tipo uma drag meio vampiresca. Essa semana eu tô mostrando bastante de pele colorida pra vocês, porque também a gente tá com as matrículas abertas do curso Pele Colorida de Impacto, que ficam abertas apenas até sábado, tá? com desconto super especial, com o meu e-book, com aulas ao vivo comigo. Então, só até sábado pra vocês aprenderem a dominar a pele colorida de uma vez por todas. Lara, eu já faço maquiagem artística, mas eu ainda tenho dificuldade quando eu vou fazer uma pele colorida branca, eu deixo manchadas, eu tenho dificuldade em escolher o produto certo. Será que o curso é pra mim? Sim, o curso é pra você. Eu sempre gosto de falar, gente, que o curso pode ser pra quem tá começando porque já vai dar um gás enorme pra você começar. Mas, a ideia desse curso é uma especialização em um tema específico da maquiagem artística, tá? Porque a gente tem muitos temas dentro da maquiagem artística, a gente tem muitos temas, né? Vocês já viram, por exemplo, aula de, sei lá, caveira. tem gente que vende só aula de caveira e é uma especialização, ele vai falar tudo sobre caveira, todos os processos de caveira, tipos de caveira, enfim, que também é uma opção. No meu caso, eu resolvi pegar uma técnica, que é a pele colorida, e transformar em curso porque eu comecei a receber muita mensagem, gente, não é quando eu falo assim, ah, recebi muitas mensagens, nossa, vocês mudaram muito, não é zoeira, é real, eu recebo desde que eu comecei na internet, perdão, desde que eu comecei na internet, eu comecei a receber mensagens de que produto você está usando, como é que eu uso esse produto, aqui mesmo na live, gente, acontece direto, de vocês, quem entra em live sempre, sabe que sempre tem a pergunta, que produto você está usando, se eu fizer tal coisa, eu posso usar o produto X, se não sei o que, é normal isso acontecer. E aí, eu queria sanar essa dúvida de uma forma mais profissional com vocês, de uma forma que eu consiga realmente sanar dúvidas, sabe, porque aqui sempre vai ter dúvida, eu vou falar uma vez numa live, aí depois vai ter outra pergunta, aí depois vai ter outra pergunta, e dentro de um curso, não, dentro do curso vocês estão ali sendo supervisionados por mim, vocês estão sempre comigo, a gente tem grupo dentro do Pele Colorida, então, as meninas sempre estão ali conversando, então, assim, essa é a ideia do curso de Pele Colorida, para vocês realmente poderem trabalhar mais com Pele Colorida, e ter essa estética muito marcada em vocês, sabe, eu tenho alunas que elas fazem Pele Coloridas incríveis, incríveis, e elas estão dentro do curso para aprender ainda mais técnicas que elas às vezes têm dificuldade, então, por exemplo, tem uma aluna minha que ela, nossa, ela faz super bem técnica, técnica de pele colorida, inclusive, é tipo, meio que uma marca dela, assim, e ela, meio não, né, é a marca dela fazer isso, e ela, com os traços, enfim, e ela está dentro do curso de Pele Colorida, mesmo sabendo super bem sobre Pele Colorida, porque ela ainda, assim, tem dificuldades, por exemplo, sobre como não manchar uma pele branca, ela ainda tem dificuldades sobre a parte da cola, por exemplo, da cola de colocar um, qual produto por cima de uma cola, como fazer durar essa maquiagem mais tempo, mesmo sendo um produto, por exemplo, a base de água, que é um produto que não tem tanta resistência, e não tem nenhuma resistência à água, por exemplo, tá? Então, é isso, aí, gente, com marcação fica outra coisa, né? Está bem marcado aqui mesmo, e eu vou fazer minha sobrancelha agora, que eu já estou agoniada, sem sobrancelha, deixa eu ver qual que eu vou usar, eu vou usar esse aqui, tá? A minha ideia é fazer uma sobrancelha mais escura, só que eu estou em dúvida se eu vou fazer ela pretona, então, eu vou começar fazendo a marcação dela, com um corretivo mesmo, tá? É, vou usar um corretivo mesmo, o que que eu tenho, misturadinha com preto, um pouquinho, só para dar uma escurecida nesse corretivo, até podia pegar um corretivo mais escuro, né? Mas, enfim. Ó, aqui. E a minha ideia é começar dela onde ela está, lembrando que isso é uma marcação, por enquanto, tá? E eu acho que eu vou deixar ela mais reta também, em vez de trabalhar com ela arqueada. Deixa eu ver. Puxando aqui. Uhum. É isso aí. Um momento de tensão, né, gente? Vou pegar. Obrigada, Suzana, comprou um selo maravilhosa. Obrigada, Su. Ajuda sempre muito o selo, gente. Vou pegar... Será que eu pego o preto? Deixa eu pegar... Eu vou pegar o preto da torrezinha mesmo. Ai, meu Deus. É, aqui. Vou colocar aqui na minha plaquetinha. Tô vendo? Tá vendo? E o pincel que eu tô usando é um pincel bem reto, tá, gente? Deixa eu pegar o preto. E aí? 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 Ó Divertido Gente, vocês estão vendo Glow Up? Lançou hoje na Netflix Quinta temporada Tava vendo na hora do almoço ali Comecei a assistir Parece uma leoa Tô aqui Tava assistindo hoje Na Netflix Na hora do almoço E aí eu peguei só a primeira parte ali Que eles estão fazendo a primeira maquiagem Do episódio Não foi nem pras cadeiras ainda Nem nada Mas eu amo Eu amo que a maioria dessa galera Ela é da internet, né Eles fazem maquiagem na internet e tal E muito do que eles levam pro programa São coisas super conhecidas pra gente Que tá aqui Mas pra galera lá é tipo Uau, que incrível Meu Deus Não que pra gente não seja, né Mas são coisas que a gente já viu, né Até porque, óbvio O programa sai antes Lá fora, né E depois vem pra Netflix do Brasil Então já virou trend pra gente E não lançou ainda aqui Às vezes, né Ó Tamo aí Acabei fazendo ela na tona escura E depois eu dou uma clareada na ponta Tá Vou pegar aqui um pouquinho Acho que eu vou pegar um pouquinho de branco mesmo Pra ela ficar meio acinzentada na ponta, tá Um pouquinho de branco Peguei o branco Aí está Dá a torrezinha Daí ela dá só uma clareada de leve Aqui, ó Susana comprou outro selo maravilhoso Obrigada, Susana Nossa, a gente ajuda muito Muito obrigada O selo sempre é bem-vindo Arrasa Muito obrigada Susana é aluna, gente Que ela está em todos os meus cursos Todos Todos que eu lancei Ela está Maravilhosa Ó Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Que ele está mais claro aqui Mais escuro Porque eu não consigo ver ele na tela Porque está Com aquela tela meio Escura pra mim, sabe Peraí, gente Tá difícil aqui, galera Ai, ó Então eu vou me sujar de preto Daqui a pouco Ai, estou cuidando Enfim, paciência É isso, né, gente Intimidade aqui com vocês está grande Ó, e aí vocês conseguem ver Que ela não está perfeita Porque, óbvio, eu passei por cima De uma coisa que tem textura, né Então, isso aqui é uma coisa Que vai dizer Vocês deixariam assim Não deixariam A maioria de vocês Nem eu enveria isso Falar Ai, tudo bem, paciência E aí passaria Eu vou limpar isso aqui E isso que eu digo Que é a limpeza da maquiagem Sabe? É o que eu falo Para as minhas alunas Que faz diferença Saber limpar a maquiagem Sabe? Beleza Vou deixar aqui por enquanto Eu vou passar um talco Porque não quero que ela saia do lugar Então, vou vir aqui com o talco Gosto muito de aprender com a maquiagem Ai, linda Muito obrigada Maravilhosa Eu fico feliz, gente Muito feliz De verdade Muito honrada É muito doido isso, né Tipo, eu fico honrada É um... Um sentimento Que veio Acho que depois daqui Assim Depois que eu comecei a fazer mais coisas na internet Comecei a lançar curso e tudo mais Tipo, é uma honra Que as pessoas confiem no meu trampo Sabe? Ó Beleza Selado Não vou Ser muito abusada com esse clown Porque eu selei relativamente pouco Então Só vou deixar ele aqui quietinho E vou pegar de novo O clownzinho branco Pode ser até na torrezinha, tá? Mas eu vou pegar Já que eu tô usando o clown Esse aqui Clown líquido Eu vou usar um clown líquido ainda Ó Com o pincel bem fininho Bem fininho mesmo E eu vou vir aqui, ó Dando A acabamento Podia fazer isso com outro produto? Poderia sim Vocês podem fazer até com tinta líquida Por exemplo, se vocês querem deixar marcado aqui em cima Pode fazer Provavelmente eu vou vir com tinta líquida depois Mas só pra vocês entenderem Quando eu falo limpeza De detalhes É isso aqui, sabe? É limpar Literalmente os detalhes Deixar Ela na régua Tá Foi Vou vir agora Com os meus lábios Na verdade, antes Será que antes? Deixa eu ver Se eu tô com ele aqui Eu tava com ele aqui em algum lugar Aqui Eu vou vir antes com o meu iluminador Esse iluminador que eu vou usar É o da Fenty Beauty Tá Chique ela, tá Mas é o iluminador da Fenty Que eu amo Porque ele é muito Pra mim ele é um iluminador muito de maquiagem artística Porque ele é um iluminador Cadê minhas coisas, Jesus? Peraí Ele é um iluminador com bastante partícula, sabe? Ele é um iluminador que Ele não é suave Você consegue trabalhar com ele Até de uma forma mais suave Mas ele não é pra ser Ai, gente Vou Vou meter o louco Passar aqui Com o mesmo pincel Que eu fiz a sombra, tá? Só tô dando uma limpadinha na mão mesmo Pra não ficar com tanto pigmento Ó Esse aqui Ele tá com esses pontos Não sei se vocês conseguem ver Parece até mofo Mas não é, tá, gente? É porque eu fiz uma maquiagem azul Outro dia E aí eu vim com exatamente essa ideia Peguei aqui o mesmo pincel Pra ele não dar Pra ele dar fundo de cor E aí ele ficou azulado em volta Ó, agora ficou rosa, tá vendo? Enfim É isso Paciência Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês O poder desse amigo aqui Não tá ficando do jeito que eu quero Pera aí Que eu vou Sem nada na esponjinha, tá, gente? Só limpando aqui um pouco Não gostei desse fundo que ficou, não Ai, que saco esse nariz, galera Pera aí Vou fazer um negócio Pronto, voltei Agora eu dei uma suadinha no nariz Aí ficou Agora saiu, ó Mas não tem problema Depois é só vir com Clownzinho de volta E dar umas batidinhas Que ele Se ajeita, tá? E de novo Ele não tá saindo por causa De água Nem nada do tipo Só porque realmente tem muito atrito E como eu não selei muito bem essa parte E é um atrito de pano, né? Vai ser mais complicado ele ficar no lugar, tá? Vou pegar aqui Vou pegar com o meu dedo mesmo Então, já que ele não tá dando O que eu queria Vou mostrar pra vocês Que foi um erro meu, no caso Ó Vou pegar aqui Tá vendo? Ele dá Ai, ó Agora ficou lindo Ele dá Uma cara de molhado Da maquiagem Que eu acho, tipo Impecável Eu adoro essa cara de molhado Adoro a palavreada É a cara de molhado Ó Vocês conseguem ver? Deixa eu ver o meu logo também E que esse é um iluminador Que muita gente da maquiagem social Não curte Porque ele é um Ele tem muita partícula de brilho Muita Tipo assim, realmente Ele parece que você tá passando Quase um glitter no rosto Assim E aí muita gente da maquiagem social Acha que não é muito usável Mas pra maquiagem artística, gente Ele é tudo Vou passar um pouquinho aqui Que como vai ser uma máscara Uma máscara, né? Quebrada E não O oposto Eu já vou Passar assim Vou fazer uma coisinha Só um Detalhezinho Vou pegar aqui Essa sombra Amarelinha É um amarelo meio Meio esverdeado Assim Deixa eu ver Vou passar com qual Pensa Acho que eu vou passar com esse aqui Que eu preciso de uma coisa bem fininha Deixa eu ver se vai ficar Só com a sombra Senão eu já venho com outra coisa Ah, ficou bonitinho Ó Só pra dar um charme Pra esse meio Tá vendo? Como a gente tá com uma pele branca Muito branca O amarelo Ele destaca bastante Tipo diferente se eu tivesse com O meu tom de pele normal, né? Então já dá Qual é, Lara? Eu amo brilho Ah, é esse aqui Da Fenty Beauty Tá? Da marca da Rihanna E eu vou passar aqui um pouquinho Também Dá uma brincadeirinha Eu não sei qual é a cor Deixa eu ver aqui É o Diamond Bomb É bem isso Ele parece um diamante Muito lindo, né? E lembrando, gente Que estamos com as matrículas Abertas Do curso de pele colorida De impacto O curso pra você aprender A fazer peles coloridas incríveis E, gente Querendo ou não Não sei vocês, né? Mas no Halloween Eu recebo muitos pedidos De pele colorida, tá? Porque tem, tipo Maquiagem de tudo A pele colorida Não é só essa pele grande aqui A gente faz, tipo Músculos A gente faz Sei lá Caveira mexicana A gente faz caveiras De tudo que é jeito De colorida Não colorida Enfim Então Halloween tá aí, né? Vamos aprender Porque honestamente Que eu mais vejo Um dos maiores erros Que eu vejo Assim Dentro das maquiagens Principalmente o maquiador social Que vai tentar fazer artística É a pele colorida E que eu vejo Que vocês têm mais dificuldade também Ó Curtiu? Vou fazer minha boca Podia fazer com batom? Podia Mas a minha bolsa Que tá com batom Que eu uso Que eu uso ele todo dia Que é a minha misturinha De roxo Com vermelho Tá lá na sala Dei um, tipo Longe pra pegar Então eu vou fazer um negócio Eu vou usar Ai, deixa eu pegar Esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui Tá Eu vou usar Misturinhas de De clown mesmo Então eu vou pegar aqui Um pouquinho do vermelho Deixa eu só limpar aqui Um pouco minha plaqueta Com calco Ó Vou fazer a misturinha, tá? Então eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho do vermelho Com um pouquinho do azul Pra fazer um roxinho Mais escuro, assim Então eu vou pegar um pouquinho do azul E vou misturar aqui Viu, gente? A gente faz de tudo Até batom a gente faz Ó Aqui Vou pegar mais um pouquinho do azul Que eu achei que o roxo Pode ficar mais escuro ainda Vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou Ó Aqui, tá vendo? Ele ficou tipo Um roxinho escuro, assim Beleza Deixa eu só limpar aqui Essa pontinha E eu vou passar Esse roxo Em volta Aqui na minha boca Depois eu vou vir com o vermelho Então Vai já ficar mais claro, tá? Fazer bem a boca clássica Que eu adoro fazer Tá? Tá com a boca Valendo peraí que você vê se estão conversando Ana, Espingula consegue mais os produtos do que eu é o que faz ser de madeira é só mandar vir quando vieres ao continente para o batom batom de ouro vai trazer uma caixa enorme de produtos só pra mim as meninas que moram em Portugal se conversando mais Su, pede pela internet mulher que mãos incríveis do Zé, obrigada momento de tensão, né gente aquele momento que eu fico em silêncio momento coração, não é? que a produção fala, momento coração, gente momento de vocês tacarem o dedo do coração aqui enquanto eu tô quieta pra eu saber que vocês estão aqui ai, meu Deus do céu, meu nariz ai, a Karina mandou quero aqui, ó já me lembrou um negócio ih, me manchei, ó viu só, sabia que uma hora ia acontecer nossa, se bem que podia ser muito bem uma pintinha acho que eu vou deixar acho que eu não vou nem limpar vou deixar, depois eu faço umas pintas aqui no meio vou fazer mais umas aqui em cima Karina falou que quero me lembrou, gente quem quiser entrar no curso de pele colorida de impacto e ir na jornada da maquiagem artística manda quero aqui que a produção tá mandando os links pra vocês então você vai poder tanto fazer a sua matrícula dentro do curso de pele colorida de impacto quanto você pode fazer também a sua inscrição pra jornada da maquiagem artística que acontece em outubro, tá? a sua inscrição E aí A gente fica tão atenta que esquece É gente, toca no coração aqui E manda quero Não esquece de mandar o quero pra vocês se inscreverem em tudo Sei que várias meninas mandaram que já estavam inscritas Mas os produtos aí do Brasil São mais complicados por causa da alfândega Sim, Su A gente tá vendo Com a Rostinho Como é que A gente pode fazer com vocês, inclusive Com as minhas alunas Que vão ter condições Super essenciais Dentro Da Rostinho, tá? E eu em breve vou falar pra vocês Gosto Agora eu vou pegar só o vermelho Tá? Vou só dar limpadinha nesse pincel aqui E passar no meio Quando eu vou pegar só o vermelho Agora eu vou pegar só o vermelho E aí Ó. Conseguem ver, gente? Ah, vou aproveitar pra fazer aqui já o pontinho preto. Deixa eu ver com o que que eu faço. Se eu faço com isso ou se... Eu acho que eu vou fazer com tinta líquida. Já aproveitar aqui. Porque... Porque daí eu tenho... Como é que é o nome? É... Sem precisar ser lá. Tá? Então, pra tinta líquida da Roxinho Pintado, essa aqui, ó, que eu vou usar. Tá? Deixa eu limpar o olho de novo. Tô acabando, tá, gente? Vou fazer bem em cima aqui onde eu tava com isso aqui. Ó. Assim. E mais um aqui. Podia fazer um... Podia fazer um... Umas sardinhas. Sardinha, sardinha. Mas acho que eu vou deixar só essa... Essas pintas diferentes. Meio Marilyn Monroe. Vou tentar essa aqui. Ai, gostei das pintas. Do ladinho aqui. Vocês gostaram? Carina é uma das meninas da nossa academia. Trouxemos várias meninas. Também tive nesse lado a partilhar. Para enviar para Portugal, tem que ter armazen na Europa e enviar de lá. Assim não para na alfândega. Sim, consigo. Ah, sim, gente. Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. Também para, às vezes. Quando a gente traz de fora. Gente, eu adorei essas pintas. Por que eu nunca tinha feito isso? Naquele momento, né? Gostei, gostei. Achei bonito. Tá. Vou pegar aqui... Eu não consigo parar. Aquele momento não sabe parar, né, gata? Parabéns. Vou pegar aqui rapidinho. Tinta líquida branca também. Só para dar... Gente, se não usar tinta líquida branca num traço duro, não sou eu, entendeu? Então, tem que usar. É isso. Quem correu as minhas mix sabem que eu faço sempre. Então... Então... Vai. Tinta líquida. 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 Ai, gente, traço duro, vocês não sabem, traço duro é que tu não esfuma, tá? Karina, é verdade, as meninas têm falado maravilhosas da Lara. Ai, linda, maravilhosa. Gente, sério, as meninas arrasam. Muita gente veio de Portugal através de vocês, maravilhosas, e fico muito feliz, muito grata pela confiança, né, gente, porque é muito doido. Ai, meu Deus, minha rinite. Sim, minha rinite ataca a tosse junto, gente. É muito doido, porque quando você gosta de um negócio, vocês sabem como é, né, quando a gente gosta muito de um negócio, que a gente vai falar pro outro ir. Se a gente gosta mais ou menos, a gente não vai falar nada pra pessoa. Então, tipo, quando as meninas indicam meu curso e tudo mais, eu fico, gente, elas gostam muito. Isso, tipo, é uma aprovação, sabe? Cara, deu certo. Isso é muito legal. Fico boa a diferença. Mais um aqui. E eu faço esses traços aqui na parte da máscara, né, gente, porque eu vou usar luz e sombra depois, fora das câmeras, que eu vou fazer a parte daqui. Pra vocês verem o resultado no feed depois. E aí, essa parte vai... Essa parte dos tracinhos já ajuda bastante. Fico até feito depois, porque provavelmente quando a gente for fazer os esfumados, eles acabam vindo um pouco pra dentro do branco e daí quando a gente faz isso aqui já dá uma limpadinha, mas tudo bem. E aí, essa parte vai... E aí, essa parte vai... E aí, essa parte vai... Foi. Então, eu tô só guardando aqui. E aí, depois nos olhos eu vou colocar uma máscara de cílios, um... Vou fazer já um Curvex aqui. Uma máscara de cílios, uns cílios. E aí, vou fazer essa parte daqui pra vocês verem como é que vai ficar na foto. E aí, gente, gostaram? Pele colorida, olho, sobrancelha. Vocês percebem que a minha sobrancelha tá aqui embaixo, ó? Ela tá aqui pra baixo. Então, eu usei uma parte da minha sobrancelha, mas eu subi ela. Então, a ponta dela termina em outro lugar, assim. E eu gosto que dá essa cara de desenho. Ah, uma coisa que eu gosto de fazer... Isso aqui, ó. Vou deixar o pincel mais fino que esse, mas... Aqui, vou pegar o pincel preto também aqui. Vou dar uma. A coisa pegou a jeito. E aí, gente, curtiram? Está brutal, que linda! A Flávia acabou de entrar. Ah, Karina, já estou a falar com suporte. Arrasou, Karina! Vem pra gente! Vem, vem sim. Pode entrar em vários cursos. A gente tem pele colorida de impacto, com as matrículas abertas agora. A gente tem o método M2A, que também vai abrir no dia 9 de outubro, pra quem quiser entrar, tá? Também vai abrir. A gente tem o Primeiros Passos na Maquiagem Artística, pra quem nunca fez maquiagem artística, quer começar, não necessariamente quer se profissionalizar. Enfim, é pra galera mais que quer brincar, por enquanto, com a maquiagem. Mas pelo que eu estou vendo, Karina, aqui, ó, pele colorida, M2A, é a tua cara, hein? Tu sempre arrasa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fiquei muito feliz. Ó, tirem print, depois me marquem, hein? Finalmente fiz uma vampirinha. Vampirinha, mais ou menos, né? Deve ter feito desse lado, né? Porque o cabelo vampiro tá desse lado. Tudo bem. Ó. Lembrando que isso é só um processo, gente. Ainda vai fazer o resto da maquiagem, que daí vocês só vão poder ver no feed. Porque, obviamente, né? Eu quero que vocês vejam no feed. Senão, ah, já vi, não vou nem dar atenção e passa reto. Quero que vocês comentem, compartilhem com os amigos, salvem a maquiagem pra vocês fazerem depois, porque eu adoro ver as maquiagens de vocês quando vocês fazem depois, tá? Então é isso, gente. Lembrando que você pode ainda mandar o quero aqui pra se matricular no curso Pele Colorida de Impacto e também nas inscrições da Jornada da Maquiagem Artística, que acontece lá em outubro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tira as mensagens. Ai, tá. Vou tirar, vou tirar. Rapidinho aqui. Ó, vou fazer minha pose aqui. Deu, gente? Deu certo? É porque eu sei que demora pra sair os comentários. Então tá, gente. Acho que foi, né? Acho que deu. Deixa eu ver comentários. Fechou, gente! Um beijo. Vocês se cuidem. E lembrem depois de me marcar na maquiagem, que eu adoro ver. Principalmente nas marcações de vocês também ali no story, tá? É isso. Se você quiser fazer parte do Pele Colorida de Impacto, clica no link na minha bio e vem comigo pra gente poder aprender muita coisa juntas, tá? Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau!